Uma coisa de pai, por exemplo O meu pai, ele me batia muito quando era criança Mas muito mesmo, Vilela Minha mãe Quem me batia era meu pai, o seu pai não tem nem nome Minha mãe arrebentava Mas meu pai pegava pesadão Comigo, com meu irmão, pra caralho E aí Só que se você for ver meu pai Pô, meu avô era um cara piroca Meu avô matava os outros na frente do meu pai Caralho, é mesmo? E aí se você for pegar a história do meu avô O pai dele foi assassinado na frente de peneirado De tiro, de briga de terra Mano E aí se você for ver, tipo, o porquê que meu pai Hoje eu amo meu pai Hoje eu trato meu pai como rei De que forma? Da minha mãe como rei Porque eu entendi que casaram cedo pra caralho Sem responsabilidade nenhuma Com o filho, foi buscando responsabilidade As coisas aconteceram As coisas aconteceram, entendeu? Sofreu pra caralho E hoje eu e meu irmão, a gente entende isso Imagina papai A gente tá assim, imagina a criação de papai Mas no pai dele O pai dele assassinava os outros A minha avó perdeu um filho Meu tio era gêmeo Minha avó puxou a arma, matou um cara na frente dela Ela bateu com a barriga na quina Eu até falei disso Uma vez, eu falo isso O Ed me incentiva muito De uma certa forma a falar sobre isso Porque eu sou realmente o cara que não é ligado nisso Meu pai não é o cara ligado nisso Mas a minha família é Meu avô era Eu digo pro Nabote o tempo inteiro Você é o cara que vai mudar a história Da sua família Tá ligado? Porque tipo Ele A gente tinha tudo Pra ser um cara que hoje tava com a arma na mão Pra ser um cara que tá No crime No crime Podia nem estar no crime Mas podia ser um cara que ia se associar O crime de alguma forma Eu ia ser o cara que ia ter uma loja de gás Isso é o que Por que isso, velho? Porque a família dele é da milícia Eu colhi Do nada, cara Eu colhi o cheidado Eu colhi o cheidado Eu colhi o cheidado Ele colhi o cheidado Pra um tipo Você mete uma dessa, velho É porque ele é um guerreiro Porque se ele fosse bom Em informática Tá vendendo aquelas caixinhas de gato net Esse homem tava rico, meu amigo Esse homem hoje tava milionário Se ele trabalhasse com gás Com net É Não fala isso não, rapaz Vai dar um problema Meu avô não era É porque é isso, pessoal Não é miliciano Meu avô era um cara que Que Fazia o bagulho Fazia acontecer Fazia acontecer Cada um no seu cada um, parceiro Cada qual no seu cada qual Só que quando você entende Cara, eu cresci sabendo que aquilo que meu avô fazia Não era certo Entendi Então quando você entende que o que você vê Não é certo e você faz Pronto, você já tem a Você já sabe das consequências É verdade Do que você tá fazendo O meu irmão é um cara Trabalhador, ralador Pai, foda Eu Tô ralando também Não 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 Mas assim, não tem nada Nada também que Nada também Mas assim De uma certa forma O que eu tento passar, Vilhela E é uma coisa que a gente tem em comum É onde a gente se encontra É, cara Eu quero passar sempre o bem O amor pras pessoas Amor mesmo Incondicionalmente Eu quero sair daqui E você falar Caralho O Nabote e o Ed Trouxeram uma energia boa pra minha vida Esse é o foco Isso Não A gente não se considera comediante A gente se considera um falador de merda Falador de merda Mas vocês são comediantes Mas de certa forma A gente se considera mais humorista Tá Por quê? Porque a gente trabalha com o humor das pessoas É Eu quero mudar o seu humor Eu quero tirar você da tristeza E trazer você pra parte Transmutar Pelo menos por um tempo Você esquecer dos problemas É isso Eu posso até fazer comédia Então eu posso Ah, sou comediante Mas eu prefiro Se for pra ter um selo Que é o que a gente tá fugindo É que seja humorista Entendi Porque eu prefiro cuidar do humor das pessoas Trabalhar com humor É porque a gente percebeu Que é muito chato esse negócio Você tem que levar em consideração A formalidade da criação da piada É E o que é isso? O punch? O punch? O setup e o punch? E olha Como já disse One line? É o one line? Amigo, como já disse Judy Carter Você sabe que você não pode fazer isso Ah, vai te tomar no cu, Judy Carter Cara, eu acho o seguinte A gente vive num país diferente Isso aí A gente tem jeito de fazer humor A minha escola de humor É diferente da sua É diferente da dele A minha escola de humor é Rosicléia É Zélezim É Moção É Ariano Suassuna Que é diferente da dele Não é bolia Eu aprendi a fazer comédia Do jeito que se fazia lá no Nordeste Então quando eu gosto de contar piada Eu gosto de contar piada Do jeito que eu cresci ouvindo Que eu achava engraçado E foda-se O pessoal Ah, mas é piada É humor Mas eu gosto E a gente deixa aberto Eu gosto de contar história Eu gosto de contar história Eu gosto de sentar e contar história E se for preciso Eu tenho até uma passagem Do Ariano Suassuna Que ele fala assim Na minha vida Na minha vida Não acontece tanta coisa assim E eu gosto de contar história Aí eu minto Porque se eu não minto Eu não tenho o que contar E se eu contar Eu tô triste Caralho Então a gente gosta de contar história E é engraçado E pra contar história A gente tem que escutar pessoas Exatamente Porque não adianta você Querer contar história Só lendo livro Não uma aula Só assistindo vídeo no YouTube Não Você tem que O Steve Martin Eu acho que naquele livro dele Nascido pra matar de rir Bom pra caramba Ele fala que ele parou De criar Quando ele ficou famoso Porque não tinha mais Ele não parou de pegar Filho em banco Pegar ônibus lotado Essas coisas todas A hora que a gente mais faz piada Sabe igual é Quando a gente tá no Uber É Quando a gente pega avião Quando a gente tá no aeroporto Que tem muita gente Tem muita coisa acontecendo Aí a gente vai no shopping Irmão Ir no shopping Com a gente é uma loucura Porque a gente tá aberto A gente tá ligado Com a antena ligada É muito mais tranquilo A gente troca ideia A gente mente junto É A gente mente muito junto A gente mente muito junto Tem um monte de gente Que pode ser Que nunca tenha visto a gente Que seja seu fã Que tenha acompanhado Esses gordos fila da puta Falaram pra gente outra coisa Eles não falaram Que era casado pra gente? A gente disse que é casado Em tudo que é canto Que a gente vai É mesmo Vai aumentando a coisa Porque a pessoa fica Na hora das vezes Fica constrangida Ou fala Ai que legal E tal Hoje mesmo A gente zoou O leão marinhozinho Que o bichinho ficou branco Assim ó Foi E a gente não aguentou Abraçou ele Com a poeira Pô Bichinho mal Sabe A sintonia da gente Se encontra Na nossa forma de humor Entendeu? É como a gente Cuida das pessoas Humor Humor É muito mais do que Só fazer você rir Quero que você se sinta bem É Sabe Eu não quero você só rindo A gente até Quando a gente vai falar Que a graça da risada Não é aquela Ha ha Mas é aquela do Ah Isso Essa é uma delícia É muito bom Essa risada é melhor Você ficar sem ar Passar mal Nossa tossir Hoje até é foda Mas tossir Calma aí Que foi foda Essa Isso eu acho maravilhoso Sabe Gargalhei Nossa No caps lock Gargalhei Isso é gostoso Vamos tomar mais uma Bicho Eu tive um boneco Daquele aqui A gente abriu Eu abri também Tem um punhal Tem um punhal Então O punhal é o negocinho Da cabeça É o negocinho Da cabeça Mas pra que Em formato de punhal Cara Ele tem formato De punhal Não tem Eu apanhei Aqui uma das minhas Maiores porradas Foi isso Porque o fofão Era da minha Da minha irmã Mais velha Eu peguei Os meus amigos Começavam a botar a pilha Eu levei pro meio Da rua A gente fez Um sacrifício Um exorcismo Praticamente Fez um pentagrama No chão A gente rasgou ele Queimou todos os pedaços Pegou o punhal E a cabeça dele Era como exibição Aí minha mãe Chegou em casa Aí tá minha irmã Cadê meu fofão Aí minha mãe disse É o seu fofão Que tá tocando fogo Ali na rua Meu amigo Apanhou pra caralho E olha que minha irmã Já tinha Minha irmã É 13 anos Mais velha do que eu Minha irmã Já era velha E minha irmã Sentindo prazer Em me ver apanhando E não era qualquer Pisa não Meu amigo Foi de tabica De goiabeira E eu apanhei Na frente dos meus amigos Tem amigo Que eu não tenho Coragem de olhar Na cara Até hoje Cara a mãe Fazer isso Era sacanagem Porque minha mãe Minha mãe E minha mãe é foda Porque minha mãe É fria e calculista Eu quero que a senhora Ouça mesmo Porque ela saiu Eu lembro até hoje O Lúcio Meu vizinho Ela fez Lúcio Esse boneco é o que? Ele disse Dona Linda É porque tem um punhal Ah tem um punhal Mas de quem é? É do Edinho Edinho esse boneco é seu? Eu disse Não mãe E de quem é? Eu disse É de Juliano Minha irmã Minha mãe foi na casa do lado Pegou o galinho de goiabeira Assim bem simples Chegou pra perto da gente Como se estivesse Interessada ali no papo E eu só escuto um Esse barulhinho É Amigo Só o vento Da tabica de goiabeira Rodando assim Até hoje Eu tenho Três filhotinhos de goiaba Pra nascer Nessa região Três filhotinhos de goiaba Que se eu botar um adubozinho Ele cresce Meu amigo Esse tapa doeu na minha alma Três filhotinhos de goiaba E era dividido Porque minha mãe me batia Meu pai chegava do trabalho Minha mãe Você sabe que seu filho aprontou E eu apanhava de novo Mano E meu pai botava água com sal E eu falava Pra que parcelar o tapa Dê tudo de uma vez Meu pai Ligue pra ele E mande ele vir aqui me espancar Eu prefiro Que seja individual E não parcelado Porque a tensão O momento O tapa pode até ser mais fraco Mas a tensão Entre um tapa e o outro É o que machuca Bota sete calçadinhos É tipo você tá na fila Da cadeira da morte Você sabe Não tem o que fazer Eu sei que meu pai vai chegar aqui E vai me espancar Chega um momento Que você acha que gritar Fazer pararem mais Mas não Parece que o desejo cresce Ai mãe Ela fala Isso é pra doer mesmo E ó Experiência própria Não tem nada Do que você faça Apanhe Chore Porque quando eu gritava Tinha isso Vai bater Mas é pra gritar mais alto E quando eu não gritava Ela não vai gritar não Pois agora vai apanhar Até gritar Isso aí Eu deixo a minha mãe Se eu faço uma coisa Tá errado Se eu faço outra coisa Tá errado É que nem o passa Passa Você fala Mãe não vou passar ela Se você não passar Você vai apanhar Mas você sabe Quando passar ela vai fazer Vai apanhar também Ela vai tentar acertar E você sempre sai Dá uma pegadinha É isso aí Canto, cara Cinto, porra Eu já apanhei de cinto Eu também Apanhei Seu pai era sádico Seu pai faz o que? Porque o meu pai Ele me chamar Ó, meu pai Vai te lascar você também Meu pai me chamar no quarto Família, né galera A gente chama família É o que a gente tá falando agora Meu pai tem um armário lindo Uma porta imensa Abri a porta Pode escolher Pode escolher o que? Pode escolher o que? Era a minha pergunta O cinto Você vai apanhar Mano É isso, meu pai O senhor vai me bater O senhor ainda quer que eu escolha Mas o pai faz isso mesmo Meu Deus O meu pai só tinha um cinto só E aí vinha a lapada Eu também entendo Do lado do pezinho do goiabeiro Eu tenho um leves Escrito Que é a fivela Meu pai fazia assim Pegava você e fazia Tá, tá, tá Até hoje Eu acho que alguém bater três vezes Meu pai aparece O filho tá por aqui fazendo merda? Cadê, cadê, cadê Cadê ele, cadê ele Cadê meu filho? Tem coroa grande Fazer assim e ele aparece Mas isso moldou nosso caráter É E eu tenho certeza que nós dois Vamos ser pais incríveis É, mas não precisava tanto É Eu também acho que Não precisava tanto Mas a gente vai ser pai incrível E eu comentei a porrada Nesse filho é da puta Porque a gente não vai querer Pro nosso filho Metade do que a gente teve Mano, não, não Eu sempre falei Que eu ia arrebentar meu filho Até hoje nunca bati Não vai conseguir, cara Não vai conseguir Não dá, não dá Não vai conseguir Meu sobrinho é lindo Meu sobrinho nasceu Meu pai pegou ele no colo E eu e meu irmão Ficamos tensos Vai jogar no chão Bate nele não, papai Bate nele não Papai tá de cinto hoje, Rafael? Irmão, não Papai veio sem cinto Falei, graças a Deus Só deixaram o pai dele Entrar na maternidade Porque ele tava sem cinto Que nem John Wick Já viu John Wick 3 Deixa o cinto É mesmo meu pai Então a maternidade é cinto Meu pai Porra E minha mãe me batia Ela tinha um tamanco Que era o tamanco Que ela usava Durante o trabalho inteiro E aí era pior Porque era o fedor do chulé E o Aquele que a boca Tá lá pro cheiro Exatamente Eu dizia Mãe, me bata com qualquer outra coisa E aí ela de sacanagem Me batia só com esse negócio Aquele tamanco suado Ô, pede mãe De trançado Sabe trançadozinho assim Do lado Fede que é um Demônio E era da minha mãe E ela vinha me bater Chegava da secretaria E tamely Lapada Saudades Vou trazer